As números de segurança flagraram o momento em que uma adolescente é assaltada por dois pebas em frente a uma escola. Nas imagens aí a gente consegue ver que ela corre e inclusive ela ainda resiste, briga com eles, mas ela é agredida e jogada no chão. Os dois saem correndo aí com o celular e ela fica ali desesperada, sem reação, sem saber o que está acontecendo, sem entender direito ali a situação, em um dado momento também ela até se joga no chão e fica ali desnorteada mesmo. Ainda não se sabe, não tem informação se o boletim de ocorrência foi registrado, mas fica o alerta, né, Nicole? Não resistir, entrega, não tenta fugir, porque graças a Deus não aconteceu nada aí, mas poderia ter acontecido pior, porque muito menos esses pebas, esses bandidos estão matando de graça, né?